Música Olá galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães na resenha com o Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão rolando e na verdade só está rolando um campeonato dos cariocas por enquanto é só o Cariocão 2018 a partir do último dia de janeiro já começa a pré-libertadores para o Vasco mas por enquanto só o Cariocão e vamos falar do Cariocão 2018 e vamos falar agora do Fusão vamos falar do Fluminense, só o Tuíra do Fluminense, só o Tuíra Fluminense que precisa da sua primeira vitória porque ele perdeu a primeira partida empatou a segunda com o Botafogo mas jogou muito melhor principalmente no segundo tempo vem para a terceira partida contra a Portuguesa se eu não estiver enganado é no estádio do Mesquita lá em Edson Passos lá em Edson Passos, Jolito Coutinho que lá faz um calor com uma barbaridade eu sei disso que eu morei muito próximo desse estádio lá é muito quente galera muito quente o Fluminense vai jogar lá acredito eu que o Abel não vai fazer mudança nenhuma a não ser que seja alguma coisa física mas acredito que vá com o mesmo time com o mesmo esquema com os mesmos jogadores fazer aquela trinca ali com os mesmos três zagueiros a não ser que ele queira fazer de repente alguma mudança porque no outro jogo não teve o Reginaldo o Reginaldo não jogou de repente ele vai colocar ali o zagueiro Reginaldo ali pode ser que ele faça essa mudança tenha alguma outra opção ali na zaga pode mudar mas eu não acredito na frente ali em Zalas o Gilberto mesmo e o Marlon no meio deve ser o Douglas o Sornosa e o Richard deve ser esse aí o meio de campo e na frente o Marco Júnior e o menino Pedro que o Marco Júnior falou que o Pedro tem mais qualidade tem mais habilidade que o Dourado já estão descartando o Dourado até porque o Dourado já pediu para ser descartado deixa eu só ver o meio de campo aqui um minuto um minuto galera voltei ali que eu falei o Richard não é o Jadson vai ser Jadson o Douglas o Jadson jogou muito bem eu gostei o Douglas e o Sornosa e na frente o Marco Júnior e o Pedro então galera é ele vai tentar manter o mesmo time ele vai tentar manter o mesmo time o outro jogo ele foi Congum Congum do lado o menino que é da base que agora de novo me me falhou o nome e o Renato Chaves ali pelo meio ele pode continuar com esse mesmo time ou de repente ele colocar um outro zagueiro para fazer algum outro teste de repente mudar de posições para fazer um outro teste com outro zagueiro de repente ele pode fazer isso não sei o Abel que sabe mas acredito que ele não vai fazer muita mudança até porque ele precisa incorporar esse time esse time precisa pegar conjunto então ele não vai ficar mudando agora o Abel não pode se dar o luxo de ficar mudando peça ele tem que escolher e tentar dar padrão de repente uma pecinha ou outra num jogo ele tirar uma peça e colocar outra ele não pode ficar mudando três, quatro porque senão o time não vai pegar conjunto nunca o time já não tem toda essa categoria então não dá para ficar mexendo muito teve apresentação como eu falei na outra resenha do apresentação do Ayrton o goleiro de Amores que veio para poder ajudar o Fluminense se juntar se vai ser titular ou não e parece que o Fluminense está acertando a contratação do lateral Léo que é do Flamengo mas foi emprestado ele jogou o tempo no Flamengo mas não se firmou foi emprestado e parece que o Léo que não vai ter chance no Flamengo mesmo vai ser emprestado para o Fluminense é uma boa para o Fluminense o Fluminense precisa incorporar e de repente alguns jogadores que não se saíram bem como o Léo não se saiu bem no Flamengo e de repente se recupera o Fluminense e ajuda muito e o Léo pode ajudar para compor elenco o Léo é bom não sei se para titular mas para compor elenco ali para na hora do sufoco pode colocar ele ele dá para guardar a posição ali então galera tricolor o Fluminense precisa ganhar o Fluminense precisa ganhar porque se o Fluminense não ganha empata de novo ele corre um grande risco de ele ficar fora nessa primeira fase da semifinal porque a princípio no grupo no grupo do Fluminense o Fluminense é o último colocado o Fluminense torcedor é o último colocado e o Fluminense tem que ganhar da portuguesa eu acredito que o Fluminense vai ganhar da portuguesa até porque no segundo tempo contra o Botafogo o Fluminense jogou bem jogou melhor e merecia ter ganho merecia ter ganho então acredito que o Abel vai manter o mesmo time ali na zaga que de repente ele pode tirar alguém ele pode tirar o garoto que era da base colocar um outro zagueiro mais experiente ali ou manter a mesma coisa pra dar conjunto mas eu acredito que ele não vai fazer grandes mudanças ele vai com o mesmo time que empatou com o Botafogo que no segundo tempo foi muito melhor de repente ele pode fazer algum ajuste de repente ali na frente mas aí se ele mudar ali na frente ele vai ter que mudar o esquema que ele acabou no segundo tempo com o Botafogo jogando com dois jogadores abertos enquanto com esse esquema ele não joga com dois jogadores abertos mas acredito acredito que ele vá com o mesmo time que ele começou o jogo contra o Botafogo porque esse time tem que encorpar eu estava assustado com o Fluminense no primeiro jogo tudo bem foi um catadão mas no segundo jogo quando o Botafogo no primeiro tempo não foi legal mas no segundo tempo já deu uma encorpada e jogou muito melhor com o Botafogo muito merecer ganhar acredito que ele vá colocar o mesmo time com três zagueiras porque ele está preocupado com isso do Fluminense não tomar muitos gols e esse esquema 3-5-2 muitas das vezes vocês vão ver que o time vai ficar no 5-3-2 ele vai segurar bem as alas para poder soltar dois no meio de campo e os atacantes não precisarem voltar ficarem sempre na espera de um contra-ataque ele já fez isso contra o Botafogo e provavelmente vai fazer isso também contra a Portugueta principalmente se fizer um gol na frente então torcedores tricolores essa foi a minha análise então o time deve ser exatamente o mesmo com os três zagueiros com Gilberto de um lado Marlos do outro com o Jadson que é o jogador que veio da Ponte Preta que jogou muito bem gostei dele Jadson Douglas e o Sr. Lúcia na criação e na frente Marco Júnior e o Pedro e o lanço para terminar do Henrique Dourado Henrique Dourado pediu para não jogar não está mais com a cabeça não quer mais ficar no Fluminense que já está tudo acertado com o outro time mas qual é o outro time? O Corinthians não se pronuncia o Corinthians falou que fez uma proposta e o Fluminense não aceitou bom o Henrique Dourado tem que se decidir porque senão o tempo vai passando os jogadores e ele está treinando lá no Fluminense está treinando lá no Fluminense o tempo vai passando o tempo vai passando ele vai se desvalorizando os jogadores do Corinthians que estão disputando lá a posição para ser centroavante vão ganhando corpo vão encorpando vão pegando confiança e quando ele chegar lá ele vai segurar um banco aí vai ficar um tempão parado quando for jogar está sem ritmo de jogo não vai render até porque ele não é esse primor de é categoria então o Henrique Dourado tem que decidir logo o que ele vai fazer na vida para ele não ficar parado porque só quem vai perder é ele porque ele não está jogando ele só está correndo treinando ele não está jogando o Abel não conta mais com ele nem os jogadores contam com ele então ele tem que decidir o mais rápido possível a vida dele porque ele pode estar perdendo tempo e tempo é dinheiro para ele se ele quer um bom contato tem que correr logo atrás manda o Fluminense abaixar um pouquinho aí maneirar um pouquinho aí o Fluminense tem que ganhar um dinheiro com ele é lógico mas para ele decidir a vida dele então torcedores tricolores sem contar com o Dourado esse é o time que o Abel tem está tentando contratar mais gente aí para poder ajudar o Abel que o Abel precisa que o Abel também não é mágico ele faz o que dá mas ele não consegue fazer mágico nem fazer milagre então a diretoria tem que ajudar ele então torcedores tricolores após o jogo do Fluminense eu venho aqui e faço a minha análise ao vivo dessa vez ao vivo provavelmente estarei em casa vendo o jogo aí eu faço a análise ao vivo então curta, compartilha inscreva-se no canal resenha comigo Magalhães estamos juntos um abraço tchau Música 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.